Hi there, what's up? Aqui é a Vivian Ribeiro da Vivian Idiomas e mais um vídeo sobre o verbo look. Se você seguiu o nosso último vídeo, se não seguiu, eu vou deixar o link aqui pra você. Nele eu falei sobre duas formas, dois significados de usar o verbo look, que é um verbo bem básico em inglês, quase todo mundo conhece, sabe o significado. Look é olhar. E as vezes a gente fala, nossa, olha que look da menina, que look estranho. A gente até fala no sentido de visual. Então é uma palavra bem conhecida, não é uma palavra muito difícil, mas dentro da língua inglesa tem várias formas de aplicar o verbo look. No último vídeo, como eu disse, nós vimos duas formas e hoje eu vou ensinar pelo menos umas quatro ou cinco mais. E pra isso ficar mais dinâmico e te ajudar a memorizar melhor, eu preparei aqui uma apresentação, que vai te ajudar bastante, eu tenho certeza. E aí a gente vai aprender outras formas de usar o verbo look. Então, começando aqui, eu tenho look mais uma preposição. Bom, você não precisa saber o que é preposição, você não precisa saber que isso vai virar um phrasal verb, você precisa saber como aplicar, em que contexto e que look mais uma palavrinha ganha um novo significado. E a primeira delas é look after. Look after seria take care of something. Take care of something é cuidar de algo ou até cuidar de alguém. For example, I'm going away for a few days. Could you take care of my dog's place? Então, eu vou viajar por uns dias. Você poderia tomar conta, cuidar dos meus cachorros, por favor? Então, look after é cuidar. Você pode look after a baby, look after a dog, look after a grandmother, look after my computer, something like this. Então, look after mais uma forma de usar o verbo look. Bora lá pra look at. Esse é o mais simples de todos. Look at, you move your eyes to see it. You move your eyes to see it. So, look at me, look at me and I look at you. Então, nada mais olhar para alguém ou ao. Example, look at me, I'm talking to you. Look at me, I'm talking to you. Então, look at me and I look at you. One more, next. Look up. Look up is try to find specific information in a book, dictionary or using a computer. Por exemplo, what's the meaning of the subject? Like my look up. Então, look up é quando você vai procurar uma informação muito específica. Onde você procura uma informação específica? Ah, eu vou viajar, eu preciso pegar um ônibus até o aeroporto, eu sei o horário do voo. São informações muito específicas, né? O horário do voo. Então, look up on the internet, look up on the website. Vai procurar a hora específica. Ah, eu não sei o significado de besotted. Nossa, eu nunca vi essa palavra. What's the meaning of it? Let me look up. Ou seja, eu vou procurar no dicionário. É uma informação muito específica. Então, nesse caso eu uso look up for specific information. Bora lá, next one. Look for. It's try to find something. Tentar achar alguma coisa. Nada mais, nada menos que procurar. Ele está procurando por, ou procurando, buscando, um novo emprego. Ok? He's looking for a new job. E essa foi a nossa mini aula de hoje, mas algumas formas de você aplicar o verbo look. Não se esqueça, aplique no contexto real, repita, crie exemplos verdadeiros que fazem sentido pra você. E reveja esses exemplos várias vezes. Você tem que ter no mínimo sete contatos diferentes com uma nova palavra pra você conseguir memorizar. Então, quanto mais você olhar aquilo que fizer sentido pra você, não usa as minhas frases. Crie frases que são reais pra você. Não adianta você pegar, copiar e colar as minhas frases e ficar repetindo uma telã. Você vai ficar ótimo como um papagaio, mas não como um falante de inglês. Eu tenho certeza que o seu objetivo é falar inglês. Se comunicar e não repetir o que eu estou falando ou o que alguém está falando pra você. Então, se você quer mais dicas de estudo, entra lá na nossa página do Facebook e baixa o nosso ebook gratuitamente Os 3 Is do Inglês. Lá você vai encontrar diversas dicas e técnicas e estratégias pra organizar melhor os seus estudos e não ficar aí aprendendo um monte de palavras e não saber o que fazer com elas ou onde colocar tanta palavra que você aprende. E se você ainda não assina o nosso canal no YouTube, entra lá, Vivo Idiomas Personal Learning Center e se inscreva, que toda semana tem um vídeo novo e aí você fica sabendo de primeira mão, você é notificado pelo YouTube. E no mais, Vivo O Mundo Sem Fronteiras. Bye bye, I'll see you in the next video. Bye bye. Bye bye.